Hoje eu vi uma das imagens mais repugnantes, uma das imagens mais nojentas. Eu acho, coloca o Dionísio aqui, acho que o Dionísio também corrobora com essa minha opinião. A delegada precisou ter uma frieza além do normal para conseguir lidar com esse caso, porque é repugnante, gente. O que essa menina de 17 anos passou com o próprio pai dentro do leito hospitalar, né? Qualquer pessoa na UTI, primeiro, você não pode nem chegar muito perto, porque pode atrapalhar os sinais vitais dessa pessoa. Tem a imagem do pai aí, né? Ah, tem o momento da prisão? Pode dar um... Ali, ele na UTI, ele na UTI. Olha, é uma cena, é uma cena assim, nojenta, nojenta. Os funcionários tiveram muita perspicácia para colocar esse celular, porque se não tivesse a imagem, você relatando apenas o fato, não seria suficiente para você ver o quão nojento foi esse homem, com a própria filha de 17 anos, traqueostomizado, ou seja, respirando com auxílio de aparelho. Ela deve ter ficado entubada por um bom tempo, depois disso, eles colocam o tubo pela traqueia, né? Para tentar deixar a pessoa mais confortável. E ele parece tirar a calcinha da filha e viram fissuras na menina, vermelhidão na parte genital dessa menina, sempre depois dessa visita. Vem para cá, por favor. E eu preciso falar desses detalhes para vocês, para a gente ver o quão o Brasil ainda é mansinho para esse tipo de gente. A pena que ele pode pegar, nesse caso, é muito pequena, perto de tudo que foi feito. Mas antes, me dá a hora da prisão. Os policiais foram com uma garra, foram profissionais. Dá desde o início, cadê a arma ali, ó? Interceptaram, né? Porque temiam uma possível reação desse homem. Olha aí, ó. Desde o início, cadê? Informando o senhor que o senhor está preso. Por quê? Não comecei porque estou preso no meu pai. O senhor está preso, tá bom? Por quê? Porque eu tenho o direito constitucional de ficar... Olha aí, ó. Isso. Olha aí. Senhor. Esse é o canalha. Por favor. Esse é o canalha. Qual é o seu nome? O senhor... Ali na parede. E ele se faz de desentendido. Opa, como assim? Estou chegando. Fui visitar minha filha na UTI, né? Como se fosse... O senhor está preso. Como se fosse deixar os policiais sensibilizados. Abre o áudio. Na UTI, vem minha filha na UTI. O senhor tem o direito constitucional de ficar calado. Se o senhor resistir, será conduzido. Segura. Dentro do carro, estava dirigindo o carro, o irmão da menina de 17 anos. O irmão da vítima. E ele fica completamente transtornado. Ele fala, peraí, peraí. O que vocês estão fazendo com o meu pai? Vocês vão prender o meu pai? Aí um policial... Esse policial, olha, eu preciso tirar o chapéu. Ele foi muito tranquilo também nessa hora. Eu não teria conseguido ser tranquilo dessa maneira. Ele diz assim... Quando você descobrir por que teu pai está sendo preso, você vai ficar louco. Ele disse para o irmão da vítima. Pode soltar, pode soltar. Querido, na hora que você souber, você vai ficar louco, tá? Aí, porque eu não quero usar a força. Se você quiser que eu use, eu uso. Beleza? Bora. Com licença um pouquinho só. Fala aí, irmãozão. Fernão? É nóis, chefe. É nóis, chefe. Os policiais muito profissionais. Vai falar, inclusive, por favor, para ele entrar no camburão. Quer ver? Vai com ele atrás. Hum? Aí, hein. Tá vendo? Espera aí. Espera aí. Por favor, entra aí. Por favor, entra aí. Muito, muito profissionais isso. Os agentes civis aí que fizeram essa operação. Muito profissionais. E quando... Ele sabe por que foi preso. Ele se faz de sonso, mas ele sabia por que foi preso. O irmão, não. O irmão não sabia. Não sei nem quem é que deu a notícia depois pro irmão. É o motivo pelo qual o pai tava sendo preso. Ele tava saindo de uma das visitas à UTI. Visitas essas que culminavam no abuso sexual. Ele fechava a cortina da UTI. E as enfermeiras começavam a achar estranho. Os médicos achavam estranho. Os sinais vitais da menina mudavam. Aparecia... O batimento cardíaco subia demais. Chegava a 180, sendo que o normal é 100. E a menina aparecia com vermelhidão nas partes íntimas. E a menina... Eu não sei o que aconteceu com ela. O Bernardo vai... O Dioniso vai nos contar. Mas ela já tadinha. Pequenininha. Definhando, gente. Com 17 anos. Ela, eu não sei do que ela padece, do que ela sofre. Ela não consegue falar, mas ela sentia o que o pai tava fazendo. Ela não falava com a boca, mas o batimento cardíaco e a pressão arterial são os fatores que o médico tem, inclusive, durante uma cirurgia. A pessoa tá entubada durante a cirurgia. Como saber se a pessoa tá sentindo dor ou não? Esses sinais, a subida da pressão, é um indicativo de que aquela pessoa tá sentindo alguma coisa. E o anestesista vai ali ministrando as drogas que são necessárias. Mas nesse caso, a gente vai saber agora tudo sobre isso. O que aconteceu com esse pai? Se ele confessou? Se não confessou? Qual foi a reação dele durante a prisão? No primeiro depoimento? Do que essa menina tá sofrendo? Mas há uma pergunta que muita gente tá me fazendo. Bate, por que que você não mostra a cara desse sujeito? Por que que vocês estão preservando o rosto desse sujeito? E eu vou explicar pra vocês. Se mostra o rosto desse homem, que é a minha vontade, acabo identificando a menina que é uma menor de idade e que não merece. Não merece ser reconhecida por essa cena que ela passou num momento em que nem se defender podia. Quem já teve um paciente internado na UTI sabe a fragilidade que tá o paciente. E mais do que o paciente, é o emocional de quem tá visitando. Quando que uma enfermeira, quando que um médico vão imaginar que em cima daquele leito, né? Você imagina o quê? É um pai que tá desesperado, que tá orando a Deus. A menina que corria risco de morte, um risco de morte iminente, dependendo de um respirador pra viver. Com a perna já fininha assim, ou seja, perdendo muita massa pelo tempo de internação. E os enfermeiros e os médicos acham que aquele momento que se tem, né? Hoje, os hospitais, eu não sei se é um hospital público particular, mas os hospitais particulares hoje permitem, né? São quartos fechados. Eles fazem ao máximo que seja uma UTI humana. Onde o paciente possa dormir acompanhado, onde haja uma janela, né? Essa questão da claridade da UTI. Antigamente, as UTIs eram todas absolutamente fechadas. Hoje, já se demonstra que o paciente, mesmo em coma, precisa sentir a passagem da luz do dia, precisa sentir a chegada da noite. E aí, esse momento de carinho e de ternura virou uma situação monstruosa. Mas, graças a Deus, o caso caiu nas mãos de uma delegada que todos os casos que foram apresentados neste programa, conduzidos por ela, foram bem-sucedidos.